e rapaziada hoje nós estamos voltando aqui vamos ver o que que a gente vai achar aqui hoje o time tá em peso tem um dois três quatro cinco seis pessoas olha só rapaziada hoje é uma lendinha aqui vamos ver que vai virar é isso aí segue nós não impressionante é o seguinte né mano eu sou o único que tá com lanterna né mais ninguém tá com lanterna resumindo oi cara que por que é essa rapaziada eu levou um susto aqui calma coração só bora aí bora meu deus tem gente tem gente lá eu vou embora vamos lá não vamos lá não tá pegando fogo tem uma pessoa ali aqui a cabeça 200 agora eu vou matar agora eu vou matar as pessoas vai lá curio voar vem, voa, 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 voa vós, vai, voa... vós, vós, cahora, vem, vós ,vós, levá, levá eu não , curioso não , curioso não vai , curioso não vai , curioso não , curioso não , curioso oi , que 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 ? gente , deixa ele logo cuidado , cuidado ah , tens de baixo cuidado , cuidado oi , oi é que a gente vai vô ? oi que que é que lhe vai m ? vai 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 , Anix , vai vai ver Nossa mano Cuidado Ninho Vem espiarem A baseada Mano A gente viu um bagulho no meio do mato Caralho velho Olha Tem gente ali Tem gente ali mano Curioso Cadê você? Responde nois Curioso Vem Vem Tem gente ali Tem gente ali Passou ali Tem gente ali Rapaz eu caí no chão Bora Você chutou? Não estou me sentindo bem não Nossa mano Eu vi uma pessoa aqui Tava parada aqui No meio do mato Olha E agora? Olha o Curioso Já eu vou todo mundo com os pau Será que não é aquele mano que morava naquela casa lá? Olha deve ser o cara que morreu hein Quem sabe da história é o O Aron O filho O cara morreu aqui Tinha uma pessoa aqui no meio do mato andando aqui Eu vi um cara andando no meio do mato O Nicolás ele chutou as velas mano O bicho é louco O Nicolás O Nicolás Cara Tinha um cara aqui ó Bem parado aqui em cima Bem parado aqui em cima Aqui ó Ele tava aqui no meio do mato Olha as velas não apagou Tinha um cara aqui As velas não apagou As velas não apagou As velas não apagou não Olha lá acendeu de novo Sozinho Nossa tá aceso Tá acendendo Olha lá Será que tem alguém ali? Olha ele apagou todas as velas Todas Olha lá Mano Olha lá Rapaziada olha só Eita porra Olha só velas Velas Olha só que tinha aqui ó Mano Ninguém sabe o que é isso aqui Se é alguma coisa feita Ninguém sabe rapaziada Mano Rapaziada mano Vamos voltar O bagulho tá sinistro aqui tropa Tá sinistro Ô tá sinistro né velho Ô o Nicolás Ô o Nicolás chutou a cadeira mano Você foi chutar o bagulho mano Você é louco mano Ô Nicolás Não vem cá Vem cá mano Não quero ter chutado o bagulho Não era pra você ter chutado o bagulho velho Eu sou louco Tem problema Não pode Nossa mano Isso foi coisa mandada tio Ai que Deus Você é louco Você é louco velho Vamos aí Vamos aí Vamos embora Vamos seguir Vamos seguir Vai Deixa eu cadê a outra lanterna Olha eu vi uma pessoa aqui no meio do mato Eu vi uma pessoa no meio do mato mano Certo Agora estou com medo de volta Então velho Cara eu tinha um cara eu juro Eu vi o cara ali ó Parado ali do lado da cadeira mano Bora 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 Já fica com o pau preparado aí Rapaziada Não sei se que que é Se tem alguém pescando Vira pra cá Vira pra cá Entende Vambora gente Não sei se que está sendo perigoso Bora Vamos 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 Mano do céu O bagulho está muito estranho Estando aqui Está muito estranho Oi o que é isso O que é isso Que é isso Nicolas O que é isso O que é isso Meu Deus O que é isso Meu Deus O que é isso Que isso? E aí? Nossa, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Nossa parça Acorda aí, chama ele O Nicolas, acorda, corre Que isso? Mano Rapaziada, mano, ele tá estranho Nicolas, tá bem? Gente, corre aqui, socorro Corre aqui Mano, ele não tá legal não Meu Deus, velho Ele não tá legal, Nicolas Nico Mano, ele tá estranho, cara, ele tá estranho Ou Eu tô com medo, gente, tô com medo de ficar perto dele Ô Nicolas Nicolas Eu acho que vai ter que Ô Nicolas, acordou? Tá bem, cara E aí, tio, aconteceu? Não sei, algum bairro mesmo Caralho, mano Caralho, mano Caiu, mano Você não lembra, mano Tem um cara lá, mano Aonde? O que você tá vendo? Ele tá vendo o que aí? Ele tá vendo gente Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, curioso, corre Socorro Mano Tem gente aqui, tem gente Tem gente Mano, tem gente na mata Não tamo sozinho Não tamo sozinho Não tamo sozinho Tá estranho Tá estranho Bora mais lá pra frente, curioso Vamos, vamos, vamos Voltar pra trás não vale mais a pena, não Oi Eu acho melhor nós voltar, velho Vamos lá Bora subir o Paulinho Rio acima, rio acima Ô, mas é aquele cara lá que morreu, o cara da cabana Bora subir lá na cabana pra dar uma olhada Bora subir lá na cabana Ô, curioso Eu acho que eu não vou subir sem madeira não Pega essa daqui Bora Bora, bora Gente, bora ficar todo mundo junto, hein Por favor Aí, um gruda no outro, um gruda no outro E quem gruda em mim? Eu vi um cara lá, mas vem Não, não sai de perto de mim, você viu gente Você viu coisa Mano, olha só, um tá seguindo no outro pra ninguém se perder Vai na frente, hein Vai na frente, curioso Calma, calma, calma Vai do lado, vai do lado Calma, bora Calma, calma, controla o passo Controla o passo